Música A Pró-Reitoria de Recursos Humanos realizou o Seminário de Integração Institucional para novos servidores docentes que ingressaram na UFSM a partir de agosto de 2010. Esse seminário tem como objetivo acolher, ambientar e repassar informações necessárias para a vida funcional de todos os novos servidores da UFSM. A importância que nós vemos do evento deste seminário é justamente para integrá-los num novo local de trabalho, ou seja, para passarmos as informações pertinentes à UFSM, para que eles se sintam capazes de desenvolver as suas atividades e saber onde buscar as suas informações. No turno da manhã nós tivemos a abertura feita pela Pró-Reitoria de Recursos Humanos, os coordenadores da Pró-Reitoria, e após nós tivemos a apresentação da professora Lúcia Madruga, que falou a respeito da gestão institucional, o administrador Ivanói, também da Proplan, está apresentando a estrutura e o funcionamento da instituição. Teremos também a professora Cleonice Tomazetti, da Pró-Reitoria de Graduação, e à tarde retornaremos à 1h30, que deverá se estender dos trabalhos até às 18h, com toda a parte de direitos, deveres, aposentadoria, férias, onde a Pró-Reitoria de Recursos Humanos fará essa apresentação com os seus profissionais, cada um da área, e também a Pró-Reitoria de Extensão e Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, com os assuntos pertinentes a cada Pró-Reitoria. O evento aconteceu no auditório da Pró-Reitoria de Recursos Humanos, no prédio da Coordenadoria de Qualidade de Vida do Servidor. Legenda Adriana Zanotto